E hoje eu vim conversar com vocês sobre essa casa de apostas que vocês leram aí no título, tá? Não só essa, mas outras que, sério, gente, vocês precisam saber coisas muito importantes sobre elas. Eu trabalho com a aposta há alguns anos já, há algum tempo, uns dois anos mais ou menos. E eu já tentei várias casas, eu já tentei várias plataformas aí, tá? E muitas eu acabei caindo em golpes, tá? Por ingenuidade, por realmente não entender como que funciona, por não acreditar que tem muitos golpistas por aí, tá, galera? E o que que acontece? Vamos lá, então. Hoje a gente sabe que existem inúmeras plataformas diferentes, inúmeras casas diferentes de apostas. E às vezes uma promete uma coisa, outra promete outra coisa, e a gente se frustra com uma, vai entrando em outras. Mas, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Muitas dessas plataformas são criadas por golpistas, pessoas que estão ali só pra tirar o seu dinheiro. O que que acontece? Você vai lá, na hora de sacar o dinheiro. Ou eles pedem uma burocracia gigantesca de você ter que mandar vários documentos ali, e depois o suporte, ele nem te responde, na verdade, porque eu acho que esse suporte nem existe. E você mandou todos os documentos, porque eles inventam essa burocracia, pra, na verdade, você não poder sacar o dinheiro. Ou então eles pedem pra que você coloque um dinheiro lá, deposite um dinheiro pra que então libere aquele dinheiro, na verdade, não vai ser liberado. Seu dinheiro vai ficar bloqueado, tá? Eu já perdi dinheiro com isso. Então tem que tomar muito cuidado, tá, galera? São inúmeras plataformas aí que estão aplicando esses golpes. Então você entra, você acha que tá tudo certinho, e na verdade, na hora de sacar o dinheiro, você não consegue, tá? Então eu vim aqui hoje contar isso pra vocês, porque como eu me bati muito, né, e encontrei plataformas que realmente funcionam, eu vim esclarecer pra vocês, trazer aí o que que funciona, o que que não funciona, tá? E eu encontrei, gente, uma plataforma nova. Essa plataforma, ela é nova, e ela realmente paga certinho, tá? Eu já tô utilizando ela há umas três semanas, mais ou menos. E eu já fiz saque todas as semanas e veio tudo certinho, tá, gente? Além de ter outros benefícios também. Quando você coloca um depósito lá de R$30, por exemplo, a sua banca dobra. Tem prêmios também, pra quem depositou esse valor mínimo. Tem prêmios ali dentro. Tem sorteios de prêmios da iPhone 15, por exemplo. Então, são diversos benefícios que vêm além de você poder sacar. Porque eu só tava procurando uma casa que eu pudesse sacar meu dinheiro tranquilamente, sem me preocupar de ter que mandar inúmeros documentos, sem me preocupar de ter que achar que meu dinheiro vai ser bloqueado, ou ter que mandar um depósito pra eles, né? Porque, claro, hoje eu já tô mais alerta, eu sei que isso ia acontecer. E, gente, isso não existe, tá? De você ter que mandar o dinheiro pra eles desbloquear teu dinheiro lá. Então, cuidado, realmente, com essas pegadinhas. O que que tem que acontecer numa casa de apostas é você entrar lá e sacar seu dinheiro tranquilamente e pronto, tá? Você já tem seu cadastro, é só, realmente, você sacar o dinheiro, tá? E é isso que acontece com essa casa nova. Eu deixei o acesso pra ela na descrição do meu vídeo, no primeiro comentário fixado, pra que vocês possam acessar também, tá? É um lugar que você pode utilizar, você pode jogar com segurança, tá, gente? Que, realmente, o dinheiro vai vir certinho pra você, você pode sacar. E, além de ter todos esses outros benefícios, como eu falei, de sorteios, de você tá concorrendo ao iPhone 15 toda semana. Então, vale super a pena, tá, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês com todas essas informações, pessoal. Tchau, tchau, tchau.